A BR-262 Pois é, acredite ou não, mas isso aqui é a BR-462 aqui em Minas Gerais Ela faz a ligação, é a próxima Pernizes, ela faz a ligação com a BR-262 Quer dizer, espero, né? Mas, tudo que confira 100% no RPS Manda em cada enrascado que nem imagina É isso aí, valeu!